Eu nasci na moraria E por fim não se aguentou E de saudades morreu Pequeno prédio gingão Onde eu vi a aprecição Espalhar fé no caminho E toda a gente dizia Que as ruas da moraria Cheiravam a gusmaninho Naquela casinha morou Severa no tempo passado E o alegrete Fid algo que era Vizinho do fado Mas em cada esquina O resto da outra hora A vida deixou E na capelinha mora Uma senhora que não se mudou Eram ruas estreitinhas Grinaldas com genuinhas À beirinha do telhado A tal rua dos canos Era a rua dos enganos Durava lá o torrado Quando abria O vinho novo Esse champanhe do povo Que barulho E a alegria Havia um ramos de louvo A anunciar o tesouro Nas cascas da moraria Naquela casinha Morou Severa no tempo passado E o alegrete Fid algo que era Vizinho do fado Mas em cada esquina O resto da outra hora A vida deixou E na capelinha Morou Uma senhora que não se mudou Mas em cada esquina O resto da outra hora A vida deixou E na capelinha Morou Uma senhora que não se mudou Morou